Como ajudar aqueles clientes que se separaram, que encerraram um ciclo de um relacionamento amoroso, mas estão se sentindo carentes, estão se sentindo às vezes perdidos, né, com o final de um relacionamento? Afinal, muitas vezes passam anos com uma pessoa e de repente o relacionamento acaba e a pessoa tem que se reinventar. Se reinventar na rotina, se reinventar na vida e aprender a ser e a ficar sozinho. Acho que esse é o maior desafio nesse caso. Então vamos juntos que hoje eu quero dar algumas dicas do que eu trabalhava no consultório. Lembrando, gente, que cada caso é um caso. Eu vou trazer exemplos, eu vou dar dicas, mas é claro que o terapeuta precisa ter esse olhar mais cuidadoso, mais personalizado, para que a gente possa entender a real necessidade que esse cliente tem e então ajudá-lo a encontrar as melhores soluções. Então bora lá para a gente falar mais sobre isso hoje. Primeira coisa essencial, quando se trata de relacionamento amoroso, nós estamos falando da relação íntima que nós temos com a gente mesmo, por incrível que pareça. Nosso relacionamento amoroso, esse laço, essa intimidade que nós temos com o nosso grande amor, o grande amor da nossa vida, também tem muita conexão, muito a ver com a nossa relação íntima que nós temos com a gente mesmo. Então o primeiro resgate que nós precisamos fazer com esse cliente é esse olhar para dentro. Primeiro, no final de um relacionamento, a pessoa precisa fazer esse reencontro consigo para que ela aprenda a ser feliz sozinha. De novo, porque sei lá há quanto tempo, mas em algum momento da vida ela não tinha esse relacionamento, ela era sozinha, certo? E como é que ela sobrevivia sozinha? Então a primeira coisa que a gente precisa trabalhar na consciência desta pessoa é que ela precisa ser tão feliz com ela mesma, tão feliz sozinha que quando ela encontrar um outro amor, esse amor tem que vir para complementar uma felicidade que já existe. Nunca para completar. Outra teoria interessante que a gente pode trabalhar no consultório é o olhar e o ir de encontro para a mãe, tá? Porque eu fui aprendendo depois, em várias experiências de consultório e até mesmo comigo, né? Que a nossa busca pelo grande amor da nossa vida, falando de relacionamento amoroso, na verdade é uma busca incessante pelo amor da mãe. Então a maioria dos meus clientes que tinham essas necessidades, essa loucura por encontrar um grande amor, na verdade a maior busca deles era ser visto pela mãe, era ter o amor da mãe. Só que, gente, olha só, nós não precisamos ir até a mãe para encontrar o amor dela. O amor dela está dentro de nós. Só que a gente cresce cheio de reivindicações. A gente cresce julgando, a gente cresce criticando, a gente cresce olhando todos os defeitos da mãe e olhando para coisas que muitas vezes não vão agregar na nossa vida. E aí a gente quer, na tentativa de ajudar essa mãe que muitas vezes tem as suas dores, a gente toma lugares para tentar salvar essa mãe. Quando a gente, na verdade, não tem nenhum controle sobre isso, né? Porque a vida da nossa mãe, quem deu essa vida foi a nossa avó. Então nós não podemos tomar o lugar de quem veio antes, porque isso se torna muito pesado, se torna muito doloroso e muito difícil de carregar esse fardo na vida. Por isso é interessante a gente fazer um movimento com o nosso cliente, de volta para dentro dele, no sentido de ele começar a se conscientizar e encontrar formas de ser feliz sozinho. E aí, junto com isso, fazer esse resgate para que ele volte para a mãe, para que ele busque o amor da mãe que está dentro dele. Ele não tem que ir lá falar com a mãe, mesmo que a mãe tenha desencarnado, partido desse mundo, ou que essa mãe esteja distante, ou que ele nem a conheça, não importa, tá? Nossos pais biológicos sempre são reconhecidos pela nossa alma. Então a pessoa, ela precisa deste reencontro dentro dela, tomar a vida que a mãe deu dentro dela. Não necessariamente procurar a mãe, falar com a mãe, ou fazer um movimento no sentido de ir fisicamente até a mãe, mas fazer um movimento interno de receber, de tomar o amor da mãe. A gente, inclusive, pode fazer um movimento com esse cliente, usando alguma mentalização, alguma meditação, ou alguma dinâmica que você acredite que dê para encaixar, mas dá para a gente fazer algo para que a pessoa mentalize essa conexão, essa coisa de ir até a mãe, de receber, de tomar o amor da mãe. Daqui a pouco a gente pode fazer um movimento juntos aqui, para você sentir como é legal esse tipo de dinâmica. Mas antes disso, deixa eu te dizer que, muitas vezes, quando a gente está nesse movimento de olhar para a mãe e reivindicar, achar que ela não deu o suficiente, achar que ela não foi boa o suficiente, achar que ela não foi perfeita, e aí quando fazemos esses processos, essas reivindicações, tanto o nosso cliente quanto a gente, né? Eu falo a gente porque a gente também tem essa postura muito parecida com a do nosso cliente, né? De julgar, de apontar o dedo, de criticar as nossas mães, de achar que elas não foram suficientes para nós, que elas nunca nos deram o suficiente, né? Essa visão muito retrógrada, e que muitas vezes, infelizmente, vem da psicologia, né? Porque a psicologia adora culpar os pais para tudo, então, não estou dizendo que todos fazem isso, tá? Mas existe uma teoria muito convencional, que às vezes cria essa concepção de que tudo é culpa dos pais. Tudo é porque o trauma do pai passou para nós, o trauma da mãe passou para nós. Eu não gosto de trabalhar assim, porque para mim, não existe vítima, não existe culpado e não existe vilão. A pessoa é autorresponsável e ela precisa entender o propósito do porquê que ela viveu essa realidade ali. Então, tomar essa energia da mãe, tomar a força da mãe, nos ajuda para que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis e para que a gente se sinta preenchido de amor. Porque, como eu disse antes, o amor da mãe já está aqui dentro. Eu fui, e eu fui concebido, eu nasci, eu vim para este mundo pelo princípio do amor entre duas pessoas, que em algum nível existiu. Então, eu preciso resgatar isso. E, por conta dessa questão, muitas vezes, a gente, tendo esse olhar da mãe que não foi suficiente, não foi perfeita, não foi incrível, a gente leva isso para o relacionamento. Então, nós nos sentimos insuficientes diante da outra pessoa, a outra pessoa nunca faz o suficiente, ou seja, a gente reflete as dores que a gente tem relacionadas à mãe no nosso relacionamento. E aí, por mais que você faça, parece que você nunca faz o suficiente para receber amor. Por mais que o seu marido, a sua mulher, o seu cônjuge, faça tudo para te agradar, ele nunca corresponde, nunca faz o suficiente para você. Então, tomar o amor da mãe faz com que a gente se sinta mais suficiente. E que a gente perceba que, ok, minha mãe e meu pai não são perfeitos, eu também não sou a filha perfeita, o filho perfeito, portanto, os meus relacionamentos não serão perfeitos. E aí, eu paro de ter essa cobrança, esse desespero por ter que ser tudo perfeito, por ter que ser suficiente, por ter que dar conta de coisas que eu não tenho que dar conta. Porque cada um tem a sua história, cada um está aqui para evoluir em alguma coisa. E nós estamos juntos aqui para caminhar em direção aos mesmos propósitos. Então, para ajudar essa pessoa a seguir em frente, primeiro, ela precisa tomar essa força, que é a força da mãe, tá, gente? Então, em algum momento, procure abordar isso com ela nos atendimentos. Se não for no primeiro, vá aos poucos fazendo esse movimento com ela. Porque, com certeza, pessoas que estão sofrendo com relacionamento amoroso têm alguma desordem com a mãe, tá? É muito comum a gente ver isso. Inclusive, Bert Hellinger falava que o nosso grande amor, nosso primeiro grande amor, ou a busca pelo primeiro grande amor, é muito voltada à busca pelo amor da mãe. Então, quando a gente ressignifica e aprende a aceitar a nossa mãe como ela é, e amá-la do jeito que ela é, tomar a força dela para nós, a gente consegue ter relacionamentos mais saudáveis, porque a gente aprende a ter amor próprio. E quando eu me amo acima das outras pessoas, de forma saudável, não de forma egoísta, mas de forma consciente e saudável, eu consigo ter um amor e o meu relacionamento dar certo. Agora, quando eu amo muito mais a outra pessoa a ponto de me autodestruir por causa do outro, algo está em desordem, algo está em desequilíbrio. Então, aqui nós precisamos trabalhar amor próprio, autoestima, e essa necessidade de a pessoa buscar no outro aquilo que ela só pode resgatar dentro dela. Então, faça práticas dinâmicas, ensine o seu cliente a ter momentos com ele mesmo, a aprender a ser sozinho, a se amar mais do que esse relacionamento que findou. E uma outra coisa importante é a pessoa também ressignificar tudo como foi, concordar com esse relacionamento que acabou, concordar com a situação, aceitar a separação, porque ela só vai conseguir olhar para frente se ela se desprender do passado. Se ela continuar presa nas mágoas, nas dores, nos ressentimentos desse relacionamento e não tomar a força da mãe, ele não vai conseguir ir para um outro relacionamento e ele não vai conseguir se sentir feliz. Inclusive, não faz muito tempo que, infelizmente, a gente ficou sabendo aqui de um amigo nosso que tirou a própria vida por causa de um relacionamento. A esposa quis se separar, não quis mais ficar num relacionamento e ele tirou a própria vida por causa da separação, né? E isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Nós não temos que ter esse tipo de atitude nunca e que os nossos clientes também consigam ter essas percepções, essa consciência de que eu não posso amar tanto a outra pessoa a ponto de tirar a minha própria vida por ela. Tenho que ter essa consciência de que se eu nasci, eu recebi uma vida, eu recebi esse grande presente e eu preciso honrar isso. E o primeiro passo para honrar a vida é saber que a primeira pessoa pela qual nós nos relacionamos somos nós mesmos. Porque a gente nasce e tem um relacionamento com a gente, depois a gente tem um relacionamento com a família. Então, para honrar a vida que a gente recebeu, essa grande bênção, a gente precisa aprender a ter amor próprio sim, tá? Amor próprio não é egoísmo. Egoísmo é você esquecer dos outros e apenas amar a si próprio. Mas quando eu amo a mim mesmo em primeiro lugar para depois fazer pelo outro, eu tenho a decisão, né? Eu tenho a consciência de que eu preciso primeiro fazer por mim para que eu tenha força para fazer pelo outro. Então, aqui algumas ideias, algumas dicas de como você pode trabalhar isso. Como eu disse, vá sentindo a necessidade do cliente, vá vendo o que ele vai te trazendo e a partir disso você vai usando essas ideias para você fazer abordagens diferentes, tá? Então, o movimento que você pode fazer, só para a gente fechar aqui essa ideia, é pedir que a pessoa em meditação, em mentalização, ou em algum exercício que você acredite que caiba fazer isso, é pedir que ela feche os olhos, que ela mentalize a mãe, que ela olhe bem nos olhos da mãe e que ela diga mentalmente para a mãe. Inclusive, você pode fazer isso comigo agora, tá? Feche os seus olhos aí, vamos fazer juntos esse movimento. Respira fundo, mentaliza que a sua mãe está bem à sua frente, que você olha no fundo dos olhos dela e então você diz mentalmente para essa mãe, eu recebo a vida que você me deu, tudo, a sua totalidade. Eu recebo a vida que você me deu, mãe e eu aceito você do jeito que você é. Eu concordo com o nosso destino, eu concordo com tudo como foi. E eu sei, mãe, que você não é a mãe perfeita, mas você é perfeita para mim. Assim como eu, não sou a filha ou o filho perfeito, mas sou o filho ou a filha perfeita para você. Por isso, mãe, eu recebo o seu amor. Eu recebo a vida que você me deu para que eu possa amar e ir para a vida com toda a força que você pode me dar e que você sempre me deu. Mãe, eu te amo, eu te aceito e eu te respeito como você é. eu me amo, eu me aceito e eu me respeito do jeito que eu sou. e vá abrindo os seus olhos, recebendo esse movimento, sentindo como é incrível receber a força da mãe e com isso, se sentindo cada vez mais forte para ir para a vida e também estando mais receptível para receber amor e receber do outro aquilo que ele pode me dar, aquilo que é possível para ele. Outro movimento que dá para fazer em direção à mãe é dizer mãe, eu vejo você, eu recebo você no meu coração. Gratidão pela vida. Então, fazer movimentos assim, de a pessoa ir de encontro à mãe ou de você ir de encontro à mãe, com certeza irão ajudar muito, mas como eu disse, tenha essa consciência do momento ideal para fazer esse tipo de dinâmica, para que você possa verdadeiramente ajudar a pessoa e ela realmente vá buscando essa consciência e vai amadurecendo para então receber essa ajuda, esse movimento que a gente fez juntos aqui. Mas com certeza, tudo que eu trouxe aqui são experiências que eu tive no consultório, que eu fui lembrando e fui trazendo o que eu fazia para ajudar as pessoas que tinham essa dificuldade, essa resistência, esse desafio para resolver na vida delas. Beleza, gente? E aí? Tá legal essa série? Tá gostando das dicas? Deixa seu comentário aqui e se você quiser me deixar alguma sugestão de assunto que você queira que eu fale, deixa aqui também que a gente vai se organizando e vai trazendo para vocês, tá? Beijo grande, até a próxima, tchau, tchau.